Acho que foi um processo bastante longo e muito feliz no Studio X poder estar participando disso. Vou agora chamar, na verdade não preciso chamar, porque eles já estão aqui. Mas o Paul Hentas, do People's Kids Project, também da Casa Rio, e o Adam Casa, que é diretor do Teatro Mundo e são pessoas que estão por trás disso. Obrigado, Pedro. Obrigado pela recepção aqui na sua casa. É maravilhoso estar aqui no Studio X de novo, onde nós começámos o projeto. Quando a gente sonhou desse projeto, uma coisa mais importante, muito mais do que a competição, o concurso, era a ideia de envolver o máximo número de pessoas de pontos diferenciados da cidade. Então, lá, eu estou daqui, eu acho que em maio, e a gente fez vários visitos para vários pontos da cidade, para o escritório, para as universidades, para o Icabum, para a agência, e a gente fez aqui no Studio X. Então, é absolutamente o ponto certo para voltar. E eu estou muito feliz de ver muitas pessoas aqui para este debate hoje em noite também. E vocês que participaram do projeto. Então, eu tenho certeza que o debate hoje em noite vai ser forte, porque eles já mostraram a força de suas ideias com essas inscrições, esses sólidos, essas ideias maravilhosas que estão compartilhadas conosco. Eu tenho certeza que esse jornal fim do projeto passou o início do projeto. Vocês sabem que nós iniciamos a amostra do Museu de Amanhã, hoje. Então, para alguém que não gostou, por favor, faz uma visita, lindo a amostra lá. Mas esse é um lançamento de ideias, de desafios, de debates, que vão continuar. Vocês sabem, vocês que participaram nesses debates, quando a gente lançou o projeto, que isso faz parte de um projeto de vários anos, trocas entre várias cidades. Adam já mencionou que teve um projeto em Londres, no New York, que vai ter Perluti, vai ter em outras cidades no futuro. Já terminou tudo na lista que nós organizamos. Então, suas ideias, seus sonhos, suas questões, suas provocações que vocês fizeram durante este troco de ideias, vão continuar no trato deste projeto. Eu tenho certeza que as competições do Rio vamos estimular muitos mais pensamentos para nós, em Londres e outras cidades. Muito obrigado também para as pessoas, as profissões de escritóculo, os diretores de 8x1, as pessoas da gente, que estimularam tantas ideias de ser a sociedade, de ser os nossos escritórios. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. Eu vou falar em inglês. Desculpa, não é uma expressão. Isso. Isso. Isso é verdade. Eu falo em inglês. Não. Não. Mas... Thank you, Paul. Thank you, Pedro. Thanks, everyone. We've mentioned all the different partners. Obrigado ao Paul, ao Pedro, a todos os parceiros diferentes do projeto. Tonight is really about all of you in the room. We have the launch of the exhibition in a museum, but your ideas put outside of these institutions into the cities and the spaces and the politics in them every day. In our previous competitions, in New York, we talked about free speech. And in London, we talked about comedy and public space. So, here in Rio, the idea was to talk about respect. Mas o tema, como vocês sabem, foi respeito aqui em Rio. And respect, the ideas you brought forward were the most diverse we've ever seen and the most political. From issues to gender, sexuality, to race and class. Assuntos, né, questões de gênero, de sexualidade, até classe e raça também. As well as the deep and profound and unequal urban transformation that's taking place, not so far from here and all over the city. E também sobre as questões, as transformações, com esses quais que estão acontecendo aqui, e são profundas nesta parte da cidade. So, while we only had a few images and a few words from you, tonight we get to hear your ideas and better yet to paint them than not all of us here today. So, without any further ado, let's turn it over to you. And thank you so much and let's start the debate. Então, vamos começar a debate com vocês. Obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente vai precisar de muita atenção de todos. São 14 diferentes participantes. Então a gente vai ser super rigoroso com o tempo Cada grupo vai ter 5 minutos Então eu sugiro que haja um porta-voz por grupo para as suas ideias A gente vai debater as ideias que é o final de todas as apresentações E eu acho que a gente vai fazendo o seguinte A gente já vai chamando dois grupos por vez Então a gente já vai chamando o próximo grupo Então já fica meio por aqui Para a gente poder começar A gente vai ter um cachorrinho latindo Quando a gente chegar nos 5 minutos Tá? Bom, é... Vamos lá O primeiro grupo é o Ações Positivas no Baral Então aí? No Baral? No Baral? Vamos lá, as minhas E eu queria também chamar, já para ficar aqui esperto A Casa de Acolhimento Feminino Boa noite, boa noite Boa noite, Tainte O Baral é o Baral partiu de uma ideia de protagonizar uma ação de todos Porque a gente tem uma mídia que transmite só violência, descompromisso e descanso sobre o outro Então o Baral não vai precisar disso, mas de boas ações Então o Baral não vai precisar disso, mas de boas ações A gente vai estimular as boas ações Que a gente vai estimular as boas ações Mas isso gera respeito, gera... Meu nome é Naê Eu sou a Caipra do Itabu Esse grupo foi tomado em um projeto que se chama Ideias Perderantes Que é um curso maravilhoso Que é o Itabu Ela incentiva a criação de projetos sociais a partir de ofereces dos alunos Então a gente foi informada lá, sou informada lá, sou formada em História da Arte, na minha ligação do ENAE Fiscal, a Monique é de Stop Motion, a UEM é nossa designer e a gente tem a Tereza aqui no programa. Então a gente tem uma abordagem muito audiovisual e o nosso projeto é de uma revista que seja contra-gemônica, que justamente valorize coisas que a mídia comum não valoriza e muito pelo lado do otimismo. Ações boas, positivas que estão acontecendo na nossa cidade. Aqui a gente falou com um pouco das nossas inspirações, Guilherme 10, Observatório de Favelas, Trabalho Maravilhoso na Amarela. O EES, as mídias nacionalistas, mais com pontos de crítica, que a gente tem que fazer justamente com o oposto. A Capto Lindas, que é uma revista colaborativa incrível para adolescentes, que também surgiu a partir de uma crítica ao machismo, porque elas começaram a perceber que as revistas adolescentes, femininas, elas eram muito machistas, então elas resolveram criar um jogo mais interessante para adolescentes. E esse aqui é o layout, né, que a gente apresentou no projeto. As nossas abordagens, a gente está fazendo matérias em vídeos, em texto, e a gente está sempre fazendo só de stop novo, uma chamada das matérias. E a nossa primeira edição, ela é sobre moda sustentável. E aí é interessante, né, porque quando a gente pensa numa revista de moda, dizem, mas o que uma revista de moda pode ter de social nisso, né? Então, pois é, a gente está falando com as meninas do preparamento, que tem uma necessidade enorme na moda, porque a moda, ela não é feita para as pessoas trans, elas têm uma dificuldade enorme de comprar roupas. A gente está abordando oficinas de aproveitamento de tecido, e também, a gente falou com a Big Jeans, que são as meninas que fazem o brechó, que restaurem jeans, e aí você pode pagar dando peças de jeans antigas, para que elas restaurem também. A gente fez abordagens sobre coleções de moda sem gênero. E os nossos agradecimentos, né, a todos os patrocinadores e realizadores do design respect, muito obrigada. E a gente queria agradecer a Oi Cabum e o Ideias Super Diferantes, e falar que é uma escola que é super aberta, que dá super aberta a parcerias, e a gente tem que representar os aqui, se vocês quiserem procurar. Obrigada. 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 E é, só uma pergunta, por isso já então já está, já está rodando, e isso não é um trabalho, isso é um trabalho dentro da Oi Cabum como uma disciplina, ou um trabalho como uma coisa de vocês para construir? Então, dentro da UECA1 a gente teve o capital inicial e com o prêmio a gente tem garantido três edições da revista. A gente pretende fazer uma sobre ecologia e uma revista sobre ocupações, trabalhando todas as ocupações artísticas e demais ocupações que têm acontecido na cidade. E a gente pretende buscar parcerias e colaboradores para que a gente consiga provocar esse trabalho. Obrigado, gente. Agora a gente vai partir para o próximo grupo, que é a Casa de Acolhimento Feminino. E depois vai ser a Escada da Música. São vocês? Cadê? Bom, gente, por favor, se apresentem. Uhul! 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 Tá lá, meninas! Ai, gente, tô muito lembrada. Boa noite. Meu nome é Tapa Cunha e sou aluna do espetáculo. Boa noite, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Raíssa. Também sou aluna do espetáculo, também faço parte da agência. É, Raíssa. Então, o nosso projeto é sobre feminismo, sobre as mulheres, para a gente trazer essa violência que vem acontecendo diariamente com todas as mulheres do Rio de Janeiro, em todos os lugares também. E aí, essa parte de acolhimento feminino é para trazer... A ideia da nossa casa é de trazer essas mulheres que já sofreram e que sofrem algum tipo de violência, e vulnerabilidade social, né? E dentro da casa, eu vou criar algumas atividades, que são oficinas, né? É oficina de... Calma! É oficina, junto com o projeto Consciência 3, que é de tratamento da colar, filhos, tranças, e outra atividade, junto com o projeto Traumas do Corpo, que ensina as mulheres a contar histórias através do portário, né? A gente tem um desenho também de, mais ou menos, como seria distribuído a casa. Mas não é nada concreto, é um desenho muito amador, que eu estou aprendendo a usar os caixões. A gente tem uma proposta de ter um turbitório temporário, com duração de três dias no máximo, um espaço para a gente fazer reunião, conversar, até a tendência das mulheres. Aqui, seria um espaço para as oficinas, e até para poder ensinar alguma coisa para as mulheres. E aqui, o espaço para as crianças, porque muitas dessas mulheres também são mais solteiras, e precisam de um tempo para poder deixar essa criança para resolver alguma coisa, né? Não que a criança não seja uma... Como eu explico isso? É uma responsabilidade dela, mas ela precisa também resolver outras coisas e acaba não conseguindo ser sozinha. E aí, a gente tem também esse espaço para crianças de 0 a 7 anos, né? Uma parte disso, que a gente desenhou, que eu estou a passar, né? Claro que não vai ser dessa forma, mas é algo só assim, o que a gente pensou, mais ou menos. Dentro dessa casa, vai funcionar essa creche coletiva, vai funcionar o apoio pós-social, né? Com psicólogos, com médicos, com advogados, com toda essa parte que possa encaminhar os problemas dessas mulheres, até para a delegacia das mulheres, também vai ter uma rede colaborativa de comunicação, para poder divulgar essa casa, arrumar patrocinadores, para poder sustentar essa casa e mantê-la. E aí, a casa é isso, basicamente. A casa é uma das oficinas que a gente quer acrescentar, que a gente quer fazer parceria, para homens do corpo, onde as mulheres contam as suas histórias através de bordado, tem vários tipos de oficinas que envolvem arte, e essas mulheres podem criar uma autonomia feminina, uma independência, onde elas possam ser, independente financeiramente, não depender de homens, não depender de seus parceiros, conseguir criar uma autonomia. Bem, agora, nós vamos chamar a Escada da Boa e depois da Escada da Boa e a Escola de Sistemas de Latina. Obrigado. 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 Bom, a Escada do Amor é um projeto... Meu nome é Paulo Quintela, eu sou curador independente, trabalho com a Áspera Contorana, e, na verdade, é um projeto que é, de fato, interdisciplinar, e partiu, na verdade, é uma parceria entre o Permanente das Instruções, que é um projeto que já existia e lidava com espaços ociosos na cidade, o Raiz e Movimento, e a gente sente a falta deles hoje aqui, eles estavam lá hoje no Museu da Manhã, que é um instituto acadêmico que pensa sonhos no Morro da Alemão, a FAO, o FRJ, que está aqui representado pelo Pabllo Benetti, o Matéria Base, que está aqui, que é um escritório também do Fernando Minto, e o projeto da Escada do Amor é um projeto que seguiu uma outra lógica dentro de um projeto existente que era Permanente das Instruções, e, portanto, a gente chegou nesse espaço, propondo para eles uma ação no local, e lá a gente se deparou com diversas emergências, situações de abandono, daquele terreno que não tinha nenhuma infraestrutura. Antes disso, a gente passou por um terreno que a gente propôs no campo de futebol e não aconteceu em função de embargo das regerências locais, dos poderes que tenham sido ali, e o projeto é, portanto, uma vontade de atender às emergências, que são muitas, e, principalmente, no caso, então, a gente junto com os moradores, de fato, é uma parceria local, e a gente identificou como um programa de circulação sendo o principal problema daquele espaço. Então, dentro de uma lógica de mutirão, a gente atuou no espaço construindo aquilo que era o número 1, que era como se movimentar por esse espaço. Então, a gente fez a escada, daí o nome Escada do Amor, porque o primeiro dia de mutirão foi realizado no dia dos namorados, por isso o nome. Então, aí a gente fala aqui do projeto, antes de você perguntar. Então, meu nome é Paula, eu sou arquiteta, mas o nosso grupo, vocês podem ver, tem um pessoal de arte, de cinema, e também alguns arquitetos, artistas também. Então, quando a gente achou esse terreno, na verdade, o primeiro passo que a gente fazia um levantamento, ele levantou todos os casos e todas as prioridades dentro das várias situações que a gente mudou no local. O trabalho no lugar é enorme, o terreno é muito grande, tem um potencial também intenso, assim. Então, na verdade, nesse momento inicial, a gente priorizou o que a gente achou que era mais grave. Então, aqui a gente fez um levantamento de cada situação, com relação um pouco rápida, tá? Porque essa é uma situação um pouquinho mais técnica. A tirada da escadaria, que a gente trouxe uma situação intermediária, depois uma circulação. Esse foi o perfuso que a gente foi fazendo, subindo a Travessa Laurinda. Esse foi o primeiro local que a gente atuou, que era onde tinha um jogo aberto, que tem cadeia ali, gente. É, através de um tirão, né? Nós dividimos em três grupos. Nós fomos lá dois finais de semana, sábado e domingo, em um tirão. E, antes disso, nosso grupo, umas dez pessoas também se concentrou e fazemos cada grupo mais complexo. E, segundo o que a gente fez, sim, reuniu os graças deles. Que as pessoas se compreendam o local, quais as técnicas construtivas, de acordo com a construção, e, antes disso, para que a gente se organizar, né? Essa foi a primeira intervenção que eles fez, que essa fonte, que esse lugar tinha esgoto, que era difícil passar, que ela sempre molhada ali, em frente a uma casa dos pães, que é o pessoal que mora lá, que promove nas ações culturais, e, depois, logo após, tinha essa escada. Aqui, nesse caso, é uma boleta antiga, com as pedras soltas, e uma boleta ficou depois da nossa intervenção. Ainda tudo muito cru. Tem muita coisa pela frente, ainda espero continuar com esse trabalho, na verdade, né? Foi isso que foi feito nesse primeiro momento. Aí, depois, essa intervenção foi melhorar esse patamar. Essa parte, a gente não atuou ainda. A próxima intervenção foi essa outra escada, que a gente colocou com o cormão. Não sei se dá para ver aqui nessa foto. Outra intervenção que a gente fez, para melhorar esses níveis, a gente estava equipado no terreno e fez o patamar. Enfim, aqui é a outra escada, a escada do amor. O cachorro. A gente criou um grupo no Facebook agora, para acompanhar o projeto da Travessa Laurinda. E, para a gente, é um motivo de orgulho, então, estar entre pessoas que estão aqui pensando em questões importantes para a cidade, dentro de cada um, dentro daquilo que repete a todos nós. Então, isso, para a gente, é um motivo de orgulho, mesmo, estar entre vocês. E, de repente, criar um diálogo em projetos, em parceria, de uma forma, pensando sempre em uma forma mais plural, diversa e aberta de atuar sobre a cidade. Obrigada. 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 fecharam a via mais importante do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil. Então, e ficam carros lá. Falaram que marca a E-TEC, que não ia mais entrar aberto nenhuma, que fecharam a rua. Eu não tentei para a minha casa, porque a casa eu gostei de morar fora, e não deu para entrar dentro da comunidade quando eu disse. E veio daí o Japacinema, dentro da Espanela, daí surgiu a ideia de reativar o a Fai-TEC, como a Escola Cian. Vou deixar a Cian. Meu nome é Cian, eu também faço parte do projeto Mocas de Viajante, que foi convido na Agência de Redes para a Juventude, e a nossa proposta foi justamente através do que ele falou, a falta de respeito que acontecia dentro da comunidade e no CVT, né, porque ele não é descobrido, ele é fechado, como ele falou, foi lá o prato em 2014, e até hoje não foi realizado nenhum curso lá para os moradores. E a nossa proposta, a gente é justamente abrir a SCVT, reativar, fazer uma escola de cinema naquele lugar. Dê uma oportunidade para os moradores trabalharem, que sejam especialistas em termos da área, trabalhar naquele lugar, dar aula de cinema, as salas vazias, a gente teve a ideia de colocar oficinas de cinema, conversas sobre debates, né, e exibições de filmes nacionais e internacionais, para as pessoas poderem conhecer mais sobre o cinema, porque a gente sabe como o cinema é, visto de uma maneira assim, é, é, como é que eu posso dizer? É, preconceituosa, assim, diante da pessoa que mora na comunidade. Porque fazer cinema na pessoa que mora na comunidade é quase impossível. E a gente já realiza um projeto assim, que é o Modas Viajantes, e ele é justamente isso. A gente realizou um documentário sobre a nossa comunidade, mostrando que nós, jovens, estamos capazes de realizar um documentário sobre a onde a gente mora. e que a comunidade não é feita só de barra, de tiro, de violência. Ela é vista como lugar de potência, ou pessoas boas, lugares bons. E a gente vai reativar... E a gente vai reativar a CBT com essa proposta de fazer um centro de referência de cinema. A gente vai hoje. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado, meu amigo. Todo esse povo cheio de vontade, de transformar a cidade. Favela Barroca, e depois Real Pés. Vamos lá, para você presente. Calma, fica calma. Fica calma. Boa noite. Meu nome é Tia Jair Piole, eu sou a doutor espetáculo. E nosso projeto, ele consiste, Favela Barroca, consiste em uma instalação e vai, pois, fora do contexto da favela, onde terá intervenções artísticas para mostrar a riqueza das pessoas que moram nesses ambientes, nas comunidades. Porque, como já disse, a nomenclatura barroca é adivinha também mesmo do movimento da rua, onde tem, assim, a simplicidade por fora, a pobreza por fora, mas a riqueza por dentro. É notório que, em muitas favelas, comunidades, às vezes existem barracos, mas que dentro há uma cultura, há uma riqueza de objetos, em cada detalhe, da composição da favela, tem uma história por trás. chega a ser, até muitas pessoas dizem que é poluída de coisas, entende? Mas em casa por trás de tanta coisa, tem uma história. E é isso, a gente queria dar uma visibilidade para essas pessoas. A Raquel vai dizer um pouco melhor para o processo. Não é algo, não é algo, não é algo, não é algo que a gente não está na espetáculo. Já está mal. A irmã, você está bem na prática. Eu sou do Estado do Congresso, e desse em 5, todos os homens da Universidade do Rio de Janeiro, eu sou da Universidade de Carvalhares, e eu sou da Universidade de Carvalhares, e eu sou da Universidade de Carvalhares. A gente visou um resplêndio onde a gente não vê o resplêndio, é onde a gente mora. Eu moro na Universidade de Carvalhares, e eu moro na Universidade de Carvalhares. Eu não moro em Caverna, mas eu moro em uma área de desestabilidade social. A Raquel, junto com o Valdemar e o Rio de Janeiro, foram 130 pessoas do projeto, e eles passaram a gente a visão muito clara de como eles se sentem, tendo o coração de uma favela, e como as pessoas enxergam isso. Então o projeto surgiu daí, de querer mostrar para as pessoas que a visão que eles têm não é a visão que eles trazem, mas real. Porque a mídia mostra muita coisa em relação à violência, à poluição, e a gente sabe que não é só isso que existe lá dentro. Então a gente queria levar a favela, que seria uma instalação, uma casa que é tudo fora, seria como se fosse realmente uma água, e tudo dentro seria a riqueza cultural que existe, em relação à comida, em relação à história de famílias que moram lá, histórias de superação, e um pouco de tudo isso, A gente queria mostrar aqui um ambiente, que a gente acha que são eles de pobreza, mas na verdade poderão ser de muito mais peso que mostram. A gente quer que as pessoas que moram na favela entrem e sintam ser presentáveis, porque não é como ela falou, não é apenas o que a mídia mora que mostra. A mídia só mostra o que acontece no estilo deles, e onde eu moro tem vários projetos lindos, coisas, pessoas ricas, ricas de conhecimento, ricas de vivência, que elas não mostram o que a gente mostra. A gente quer sentir representado, a gente quer mostrar o que a gente tem para eles. Vamos acompanhar. A gente quer agradecer a todos os patrocinadores, os diretores representados, os professores que quiserem, todo mundo quer. Obrigada. Aplausos 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 E aí vocês vão poder, para qualquer caso de mostrar, qualquer caso de mostrar que alguém vê na rua, ou um pesquisinho, sabe, um cachorrinho deles e tudo mais. E aí vocês vão poder criar um outro dado, o seu animal, que foi desaparecido, e aí a gente vai, vai tentar achar esse animal, vai ter a porta, todos os registros são animais, e aí a gente vai próximo dele, vai tirar uma porta, vai sair para essa pessoa, e aí você pode, vai ter várias caixas de comentários, e você pode entrar em contato com uma pessoa que perdeu um pesquisinho, e aí você pode me dar a população, Então, a gente tem vários, vários, vários tópicos, no caso seria alimentação, para quem puder colaborar, falar de alimentação, voluntariado, tipo, Você pode escolher qual animal você quer ajudar, lembrando que animal não é só o cachorro, tá, qualquer tipo de animal, de grande porte, assim, E aí você pode escolher o que você quer ajudar, ali não vai querer só o cachorro, o gato, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, esse tipo de animal que existe, e aí você vai poder escolher o pelo que você achou dos bichinhos, com a vida, E aí você vai comigo, você vai lá, e acha esse bichinho, que foi deixado na rua, e a gente tirou tudo, bonitinho, tudo mais, e aí você vai precisar, né, tem lá no concurso também, que a gente vai dar, para o que você achou dos bichinhos, Essa parte é das clínicas veterinárias, e é para não precisar, clínicas veterinárias, ou médicas veterinárias, que é mais próximo, ou prevenção anual, e aí ajuda muito, e aí a gente fez com instituições, não governamentais, que são de... Não sei se falar, não sei se falar, não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se foi aos animais, não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se é, não sei se é. É, mas ela tá toda a trabalho, não sei se é, mas enfim, é, E é, estão em alternativa a oscológicos e a quatro marinos, que eles já vivem aqui agora, né? E eles não são muito legais. Aí tem até um posto de roto cindas que ajudam muito a preservar os animais. Hoje em dia, tem muito bom. Tem menos de 800 roto cindas do Rio de Janeiro, lá na velha e semente. e antigamente tinham mais de dois mil e aqui no Rio de Janeiro é o lugar que tem a maior concentração deles sim o Brasil e hoje em dia está desaparecendo e esse essa instituição ela ajuda esses animais e vocês podem até visitar é uma alternativa melhor e aqui os produtos veganos os produtos veganos não são só mas aí você também vai encontrar o produto e o que você não quer se não está aí, está aí então é isso, obrigada vamos lá gente você já acha do Chapadão e depois a gente vai para o nosso lugar boa noite eu trabalho com hip hop há 12 anos vem da tem um projeto da agência de redes também que foi viabilizada da agência de redes que é o Rackner Hedda 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 o Rackner Hedda é um grupo mais de favelas que cortam quatro bairros enorme maior que maior que tem um bairro ele corta Guadalupe Pavona Chieta e Goiça Barros e a ocupação desse espaço com arte a gente tomou uma posta de partida a ONG área que tem dentro dela o primeiro museu de grafite do Rio de Janeiro foi nossa inspiração pode passar e o Conferente Chapanão ele fica localizado naquele ponto da cidade no extremo da zona norte aonde tem cerca mais ou menos de 70 ou 80 quilômetros daquela cidade demora cerca de uma hora e meia até chegar aqui com isso mais de 60% dos jovens do Conferente Chapanão não tem acesso a nenhuma galeria de arte nunca foram tem muitos vezes que nunca foram nem no cinema que nem no cinema bem próximo só que eles não conseguem ter esse acesso e com o Museu de Arte Urbana ali no centro do Conferente Chapanão a gente vai conseguir dar esse acesso à contemplação da arte desses jovens e também conseguir fazer com que os artistas locais que são a grande maioria dos que tiveram acesso à arte a questão de galerias de arte possam expor seu trabalho no local onde moram onde seus vizinhos e seus amigos possam estar contemplando sua arte a gente também tem a ideia de trazer artistas de fora dando essa visibilidade desse olhar artístico da cidade para os moradores locais do Conferente Chapanão e é isso muito obrigado bom, depois do Museu de Arte de Chapadão a gente vai para o nosso lugar e depois para o nosso lugar o Pai de Maio o Pai de Maio o nosso lugar a identificação é mais pelo ponto que eu vivo e me desejo nos lugares é que acho que as pessoas estão um pouco um pouco afastadas de se relacionar com o seu povo com a rua e com essas situações mais próximas aí que foi o que eu senti principalmente na casa da minha tia a tia Vete que a rua fica vazia sabe não se era uma rua cheia de vida com criança a gente sentava na calçada e uma cerveja e diz que essa vida hoje não tem mais aí eu pensei numa estrutura móvel que é essa aqui que ela vai ficar na rua por um período de um mês e essa estrutura ela tem ela tem materiais básicos para oficinas que os próprios moradores podem dar se eu sei bordar bem por que não compartilhar isso com esse meu autor tem e nessa estrutura móvel ela também tem uma tela é uma tela tântica que dá acesso a uma fotocomia virtual onde tem informações históricos e culturais desse lugar pode ver e aí ela vê assim as pessoas interagiram a tia ali na oficina a outra contando histórias das crianças alinhamentos e a tela e é interessante você você ter esse acervo sabe do seu lugar e o meu conhecimento do que deveria do que tem e do que de repente vai ter então essa foi a inspiração a minha ideia e tá aí pra ser realizada um dia nosso lugar bom pessoal agora vem o paginário e depois a proteção para o cidadão de bem e de bem né querido o cidadão Boa noite a todos, meu nome é Leonardo da Forte, eu vou começar a falar, porque eu esqueci de passar propriamente as fotos para a universidade agora, para a apresentação aqui. Bom, é um projeto que eu toco com uma amiga e uma amiga e a gente faz esse projeto desde dezembro de 2013, primeiro que foi feito na lava de perto, ele partiu de uma sensação de que há muito poucos lugares para a gente ler na cidade, e uma situação que eu sempre achei muito respeito que é a predominância de publicidade na rua. A predominância de publicidade, bom, seja desse jeito que eu estou dizendo para sempre. Então, me irritava muito sair na rua e ler, compre isso, compre aquilo, compre aquilo, e eu falava, bom, tem alguma coisa mais interessante para a gente ler na rua do que isso? E, baseado nisso, a gente montou esse projeto, que é um mural com as páginas favoritas, com os livros favoritos de várias pessoas. Como é que isso acontece? Tem umas duas ou três maneiras para isso. Uma maneira é que a gente faz uma chamada para amigos ou para pessoas que a gente sabe que gostam de ler, pedindo para elas nos enviarem cópias das páginas favoritas dos seus livros favoritos. E aí a gente recebe isso, e quando a gente tem uma quantidade boa, a gente faz um projeto específico para um lugar, passa para folhas coloridas de vez em quando, né? Aí a gente faz um design específico para um lugar, e vai lá e cola. Esse foi um festival de arte, às vezes fazemos independente, às vezes a convite de alguma instituição ou algum festival. E outra maneira de isso acontecer, esse é meu imperado, lá no México. Às vezes em lugares fechados, às vezes em lugares abertos. A gente dá preferência para um lugar aberto, mas às vezes em lugares fechados pagam, mas a gente tem que ir para depois poder pagar aqueles que são muito independentes. A segunda maneira que isso acontecer é a partir de oficinas. Oficinas é um lugar que chama a gente, por exemplo, o Oficentador das Favelas chamou a gente, lá na Maré. Aí fomos lá, fazemos uma reunião com moradores locais, cada um leva a página de livros que gosta, aí a gente roda essas páginas pelas pessoas, e a gente pede que cada um marque um trecho na página que outra pessoa trouxe. Então o que acontece nisso é um grande diálogo. Porque eu vou passar a conhecer o rosto de uma pessoa que eu não conhecia, eu vou ter que destacar um trecho dessa página, quer eu goste ou não da página que a pessoa trouxe, eu vou ter que destacar alguma coisa, então eu vou ter que achar alguma coisa interessante no que a pessoa está me oferecendo. E aí a gente cria uma grande roda, um grande diálogo, e depois vai para a rua e monta esse mural. E aqui, como eu souber, fizemos em 2013, como eu falei, temos acho que 30 e poucos. Estamos sempre querendo fazer mais, sempre querendo fazer em novos lugares, com novos parceiros. Fizemos também em Salvador, Mato Grosso, São Paulo. Esse sábado fizemos no Morro da Conceição, a gente fez uma chamada no Facebook, quem quiser, a gente tem uma página lá, só paginário mesmo, a gente já vai encontrar. A gente fez uma chamada, as pessoas mandaram por e-mail, aí quando é por e-mail é bom ter um bom scanner, um bom clicatinho de tirar foto para a gente poder imprimir a página no meio. E todo mural tem uma página com o nome de todas as pessoas que enviaram as folhas. E ela fica ali no meio daquilo tudo para quem ir se aproximando conhecer. E também a gente sempre coloca nome de autor e de livro em cada página, para quem gostar daquela página poder depois sair ali e continuar procurando e continuar a sua leitura. Esse, por exemplo, foi em uma oficina no SESC Ramos. Esse aqui foi na Pachada da Biblioteca Parque Estadual voltada para o Saara. Esse é o mesmo. Às vezes fazemos temáticos, esse que fizemos agora no Morro da Conceição, foi com uma temática de democracia, autoritarismo, repressão. Então eram páginas de livros que tocavam nesse tema. E a gente tem sempre cuidado para pensar o mural de acordo com o espaço para criar um diálogo com a arquitetura do lugar. Esse aqui foi um diálogo de botânico, esse aqui foi até retirado depois. Esse aqui a gente tentou dialogar com algumas intervenções que já estavam lá. Era essa aqui e aquela ali em cima. E essas estavam lá há muito tempo. E três dias depois que a gente fez isso, essa disciplina foi retirada, extroficialmente, pela Convulgue do Guadalha. E a gente conseguiu saber por quê. Enfim, tem uma... Como a gente às vezes pede transações, às vezes não pede. Tem toda essa questão em jogo, né? Da apropriação do espaço público. E a ideia é ser esse coletivo de gostos mesmo. Tem uma parte que você vai adorar, tem uma parte que você vai odiar, tem uma que você vai ficar encantado, outra que você vai achar ridícula. E também o que a gente quer proporcionar é uma certa liberdade de leitura. Quando o leitor está de frente com isso aqui, não tem por onde começar, não tem por onde terminar. Ele pode fazer a conexão o que ele quiser. Então, é uma ideia também de dessacralizar a literatura. Que você não precisa só seguir uma coisa certinha. Tem essa parte também de mostrar que a literatura pode ser em várias coisas. pode estar em vários lugares. E pode ser tratada de diferentes maneiras. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós vamos para a proteção dos cidadãos de bem ou de bens, e depois de respeito da memória e de bens. Beleza. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Joyce. Estou no destacado. Eu vou apresentar o presidente da linha vermelha. Eu tive a ideia de que eu passei em frente à lei vermelha todos os dias. E eu já vi muita discussão em redes sociais sobre isso. sobre o muro que existe na linha vermelha. Só que o muro, eu não considerei o muro como uma forma de desfeito para as cidades. Eu considerei os adesivos que foram postos no muro como desfeito para as cidades. Esses adesivos que o muro foi contado em 2010. E esse setor inicialmente, ele tinha a ideia de evitar cidades para as pessoas que foram ali. Para evitar que as pessoas fossem para a via. E também como forma de barreira agústica. Para evitar o barulho dos automóveis para as casas que eles tinham ali da via. E os adesivos que foram colocados em 2010 foram adesivos de pinturas de piantas. As crianças desenharam e pinturas descaneadas, amontadas e colocaram no muro. Porém agora em 2016, como a Rio 2016, foi colocado adesivos para melhorar o muro da cidade. E esses adesivos, para melhorar a muro da cidade, foram colocados apenas do lado de fora da via. No caso, os moradores da comunidade de Alaré, afinal, tinham acesso visual a esses adesivos que foram postos. Aresivos que existem com pontos turísticos, com o fomado ou o fom de açúcar. Os arco-desapolitano, um arco-desapolitano, para desafogar o tramo no Rio de Janeiro. Este arco-brocultano, ele pega muitas, muitas cidades, uma dada seropédica. Em seropédica existe uma unidade de tratamento de animais seropédicos. Ele chama, quando o animal, o animal tem que ter corte com amigos, a nave. E esses animais estão sofrendo alteração de comportamento por conta do barilho dos automóveis. Antes, eu passava poucos automóveis e eu tinha passado mais de 100 mil automóveis por dia. E esses automóveis estão causando muita atenção no comportamento dos animais. E no bairro de Figueira, que é perto da minha casa, também acontece a mesma coisa no Amaré. O arco-brocultano é igual ao do Amaré. Uma coquinha, os moradores e as casas do lado. E as casas do lado também estão sofrendo a mesma coisa, com o barulho, com a poeira. E acho que uma forma de respeito, para criar o respeito na cidade, seria se adesivando a linha vermelha, como era a altura da escola da manhã. A escola da manhã não tem absolutamente nenhum adesivo para frente. É toda de acrílico e limpa para todos virem. E o resto da comunidade é todo adesivado. E com esses adesivos olímpicos, para melhorar a unidade da arte, foram compostos, foram tentados mais dores. Porque antes existiam os rãos e agora foram muito poucos rãos. E esses muros dentro também existem a linha amarela. Só que como eu não tenho muito acesso à linha amarela, temos destaque à linha vermelha. E os muros em seropédica, na altura do mestre do planeta e do barco de banheira, iam fazer a comédia com a finalidade. A finalidade de evitar a frente para o corpo do barco de banheira. e a finalidade de evitar o barco de banheira para os animais silvestres. São mais de dois mil animais silvestres que existem nesse centro de seropédica. Estão mais de dois mil animais silvestres, nesse centro de seropédica. E o centro de seropédica, assim vai me derrubar, gente. O centro de seropédica já. O centro de seropédica já. o centro de seropédica. O centro de seropédica já. O freaking out. O centro de seropédico já. Ele é, a equipe que faz parte além de mim. A sua hélana, o grupo de gerçekten, o João Eduardo Jardino Ferreiro, o Jonathan Simar e a animal de Infero que são universidades do Canadá. Esse projeto nosso, a gente percebeu, detentou o caso de desrespeito e o fato do projeto Porto Maravilha da Junta do Sul do Área não perder qualquer recurso financeiro para a questão da moradia social na área. Então a nossa proposta é aproveitar a situação, no caso da luta do quilombo da Rua do Salvo, para propor que a rua São Francisco da Prainha seja fechada, seja ocupada na rua do pedestre e os imóveis, que alguns deles já pertencem ao quilombo, à comunidade do quilombo, no fundo da luta da justiça, que sejam transformados em habitação e outros usos que possam gerar renda para as famílias que lá vivem. Nosso projeto, na verdade, é um projeto de ideias que faz parte de uma pesquisa maior, que é uma pesquisa que é coordenada pela professora Anny Marie Pudegu, que faz parte desse projeto. E essa pesquisa envolve a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Inês e a UERD, também a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma pesquisa grande na zona portuária do projeto Porto Maravilha, um projeto que é conhecido porque ele é voltado para especulação imobiliária e uma busca de um embranquecimento social, um projeto que não teve participação da comunidade e que hoje, na região portuária, moram cerca de 30 mil pessoas, a maioria pretos e pobres, descendentes de afrodescendentes, e aquela região ali tem uma importância, tem uma importância enorme para a cultura negra. E hoje, pela manhã, várias pessoas do quilombo estão aqui presentes, o Damião, que é o presidente da associação, ele representando, porque é um dos mais presentes, pessoas da comunidade da Pedra do Sal, comentaram que hoje, pela primeira vez, eles estavam, muito deles, pela primeira vez, no Museu do Amanhã. E que sentiu muita alegria de estar ali para compartilhar um prêmio, porque esse prêmio é deles também. Nosso trabalho é em parceria com a comunidade da Pedra do Sal. Então, a alegria de vir, pela primeira vez, estar no Museu para receber um prêmio internacional e o nosso agradecimento a vocês, organizadores e todos que votaram no nosso projeto. E uma outra coisa, assim, até citando o Museu do Amanhã, que é grande importância, citado na imprensa todo o tempo como o equipamento mais importante da região portuária, do projeto Porto Maravilha, vai registrar que o que dá mais valor naquela área, e não é à toa que o caso do Valor, que é candidato a patrimônio mundial, o que tem mais valor naquela área é a questão da história, a cultura, a cultura africana, os negros que lá sofreram e que chegaram e que viveram a grande justiça, a vergonha da escravidão no Brasil. Então, a contradição do projeto Porto Maravilha, esse registro aí também, além de não ter dinheiro para manter as famílias morando na área, não tem recursos financeiros para lá, só para as grandes obras, o Museu do Amanhã representa o hoje e o futuro, enquanto não se tem um registro do museu do passado, não se tem um registro da história da escravidão. É uma contradição que faz parte desse projeto tão polêmico e que a gente espera que alguma coisa melhore muito. com que ventura aí? Eu tenho a idade de ser mãe agora de muitos de vocês, inclusive o projeto, o edital fala em jovens, isso tudo, mas eu tenho muito orgulho de participar desse projeto, com o pessoal do mundo e com uma rua jovem também, que faz parte do nosso trabalho. Eu acho que uma das coisas mais legais desse concurso é justamente a mistura de gente, de todos os jeitos, de todos os lugares, de todas as idades que resolveram participar. Sinal amarelo, e depois a gente vai para você com essa história. Primeiramente, o prazer. Boa noite, Cristina de Marqueiroli, sou ator, sou estudante do espetáculo do Forgulho. Boa noite, eu chamei os homens, também sou atriz e também sou estudante do espetáculo. Espero que eu tenha gostado. O Ismael vai explicar um pouco sobre o prazer. O Ismael é muito inteligente. A pergunta agora é, como você se sentiria se alguém usasse o local que você deveria ir só usando? Vou passar um vídeo de picadinho para alguém que está na galeria no site dos projetos e depois vou falar mais um pouquinho, mas também estou vendo. O Ismael é muito inteligente. 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 Muito inteligente. O Ismael é muito inteligente. E a doçura e simplicidade no olhar querem dizer ângulos, ângulos de amor próximo, ângulos em dever, e que todo descanso é merecido. Outras, muitas vezes sempre percolhem, o peso da indiferença. Outras, tem vontade de ver, e por que não? Porque como uma criança, vai, por algum motivo, tem bastante dificuldade. Todas elas só querem uma coisa, e preferência a sua consciência. E respeite. Aplausos Vou passar a palavra para a família, não é? Obrigada. Vai falar um pouquinho pela sua. Bem, então. Quando esparou e veio com essa ideia, a primeira coisa que eu pensei foi que, na minha opinião, já é um desrespeito de um assento prefeccial. Eu acho que devia, vindo a conscientização de cada um, que eles têm que dar o assento para que eles sejam muito pergentes. Então, eu acho que, assim, uma pouca vergonha, a gente não dá lugar para as pessoas que precisam mais pergente. Eu moro em Niterói, eu tenho um tio que é deficiente pessoal. Eles voltam com minha avó, e minha avó sofre com isso diariamente, pega ônibus lotado diariamente, e as pessoas não levam. Então, as pessoas sendo, principalmente, pensando em utilizações preferenciais, vítimas que estão dormindo, vítimas que estão grávidas, vítimas que não podem andar, para não dar lugar para as pessoas que precisam. Então, eu entrei nesse projeto com o Ismael, porque eu acho que isso faz parte da vivência de todo mundo. Eu acho que serve muito para a conscientização da capacidade de cada pessoa, e eu creio que isso é muito certo. Eu acho que a gente está gostando disso, que vocês fiquem muito assim, não só quintaneiro, mas que está brasileiro. É isso. E fica a pergunta de início, como você se sentiria se alguém estivesse num local que você deveria estar? Queria agradecer imensamente ao espetáculo, aos docentes, a todos os políticos do espetáculo, que me apoiam bastante para fazer esse projeto. E é isso, agradeço a oportunidade, a professores do Changiza, o Jep está ali em casa, o Diogo. Então, é isso, gente. E eu? É o Jorila! Obrigado! Obrigado! Agora a gente vai para o Você conhece essa mulher, ou depois de um voto que for? Você conhece essa mulher? Aí? Você conhece essa mulher, não tem ninguém? Então, o voto que é bom, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Virão Brasil, e eu sou brasileira desse projeto, o voto que é bom. Então, o nosso tempo é basicamente sobre a minha vivência de vida e a vivência de todos os jovens, hoje no Rio e no Rio e no Rio. Então, eu, desde quando eu era pequeno, eu me lembro de quanto eu tinha acontecido com cinco senhores homoginários, eu ficava olhando a TV, da propagandona partidária política, esperando ver apenas uma pessoa. Eu, desde quando eu tinha acontecido com cinco senhores homoginários, com cinco senhores homoginários, com cinco senhores homoginários, com cinco senhores homoginários. Até que eu cheguei no espetáculo, nós tivemos várias discussões sobre o que é racismo, sobre uma conscientização que normalmente nós não temos e não possuímos no dia a dia nosso. Ao chegar no espetáculo, após todas as discussões, chegou lá, voado, com esse projeto, o respeito. Então, nós começamos a trabalhar com o que era respeito, o que era respeito, e começamos a ler o que nos diz respeitado na nossa cidade. Então, a partir desse projeto, eu comecei a trabalhar com a cidade indesrespeitada. Então, a partir de uma música que tocava muito, que eu sempre, sempre vejo, e, ultimamente, eu comecei, eu fiz o projeto com a ideia de uma música de Zé Ramalho, Cidadão. Eu vou ler um pouco o trecho dessa música para vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre o que se fala música. A primeira vez que eu escutei na época, eu vou aprender um poema. Era o que eu de novo antes de falar, sabendo aquele, diz que seria música. A música éznuto do tempo, que eu queria saber a cada um de vocês. Foi um tempo de revisão. Seriam quatro discussões. Duas para ir, duas para comunicar. Hoje, eu acordei de pronto. Olho do receito de vídeo-compo, mas me venho de cidadão. E me diz confiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa existindo, dá vontade de beber. E pra levantar o meu cérebro, eu não posso fazer um prédio que eu faço o meu prazer. Tá vendo aquele solégio, Múcio? Eu também trabalhei lá. Aí eu quase perguntei, eu fiz a massa, fui cimento, ajudei a revocar. Minha filha, inocente, tenta encontrar contente, pai, pouco imatriculado. Mas, me diz o cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode chorar. Essa dor do meu faz morte. Por que que eu deixei forte? Eu me cuide aqui de cima, pra ser castigada, mas o povo que eu fazia, tinha direito de morrer. Através dessa música, eu vim fazer o nosso encontro. Onde iniciaria na pequena árvore. Ali, numa cidade tão segregada, onde desde o nosso início, operam diretamente a modificação da cidade do Rio de Janeiro, na arquitetura. E a mais recente, atualmente, é do Porto Maravilha. Onde, quando você troca por ali, realmente você não identifica nenhuma informação. que ali foi um lugar muito estúdio disso. Foi um lugar de negro, de uma população sofrida. Ali, ele nasceu o samba, ali teve a capoeira. E foi ali que eu comecei. Então, o projeto conseguiu se bater em estátuas, estátuas de pessoas que viveram ali, em vários anos, vários anos diferentes. Essa estátua, ela é ligada a um QR Code, que é uma plataforma virtual. Essa plataforma virtual, cada estado será colocada. Essa plataforma será apreendada na ambiental de diversos momentos da pequena árvore, de pessoas que viveram ali, e que vão contar um pouco sobre a história da localidade, e também da sua história de vida. Uma dessas estátuas, ela será dessa plataforma modificada, por jovens que ainda não vivem ali, e jovens que vivem em todo o Rio de Janeiro. Essas histórias, elas podem interligar o ontem com o hoje, com o amanhã, e, basicamente, se interligam. O futeu da manhã, o futeu desse projeto que vieram, é trazendo um projeto futurista, mas também não podemos esquecer do passado. Então, o meu projeto, basicamente, vem trazendo uma identidade, vem contar uma religiosa na minha cabeça, que muitas crianças, lá quando estavam vivendo, abrigando sobre a história do Brasil, eu fiz o seguinte, o professor me dizia assim, você tem que dar graças a Deus, que o outro não pode estudar, porque seus avós foram escravos, quando eram os escravos, quando eram os escravos, quando eram os escravos, ou se eles têm direito como eu, ou se eles têm direito como eu, e estão reclamando de quê? É uma sensação que se libertou? Mas o que é que disse? Que lá atrás, com outros escravos, lutaram para que isso fosse o quanto possível. Então, eu estou trazendo hoje, com uma representatividade para os jovens que ainda não vivem, e para os jovens de hoje. E é isso. Bom, 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 bom. Essa foi a última apresentação, então acho que agora a gente abre uma conversa com todas, É um pouco confuso porque está todo mundo por aí com ele. Eu não sei se a metade de carro vai ter a cadeira para a metade de bike, mas não podemos ficar mais ou menos se visualizando. Vamos virar essas três primeiras cadeiras aqui, para a gente pegar um debate. Obrigado. 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 Fiquei muito feliz de ver esse projeto aqui no Estudo X. A gente está aqui há bastante tempo, tratando de cidades, tratando de transformação da cidade, tratando de projetos da cidade, tratando de desejos, de sonhos da cidade. E a grupo bacana se vê, se tanta gente é jovem, vou chamar de nada jovens, tá? Muita gente muito jovem e que não são, essa é uma coisa, a maioria não são pessoas do campo da arquitetura, não são pessoas do campo do urbanismo, mas são cidadãos, cidadãos comuns, que se interessam pelo termo da cidade. E mais do que se interessa são cidadãos que, de alguma maneira, enfim, tem voz ativa ou tem o desejo de ter voz ativa na transformação da cidade. Se a gente, para a gente pensar uma cidade que é uma cidade justa, uma cidade que produz respeito para os seus habitantes, eu acho que é fundamental que as pessoas realmente façam parte do cotidiano de produção dessa cidade. Então, eu queria agora passar o microfone e para comentários, para se alguém tiver alguma pergunta específica para algum outro participante, por favor. Um comentário, algo que você, de repente, reconheceu em outro trabalho, e que já vão oferecer a sua, do seu, ou... Uma parceria, uma parceria... Uma parceria, uma parceria... Uma parceria... Não é parceria... Não é parceria... Um parceria... Uma parceria... Uma parceria... Não é parceria... Isso, é muitoERO. Não é parceria... Uma parceria, é parceria... É uns幫os... Ela é uma estátua que, quando já é uma tela, ela não existe atualmente, ela não pode, que ela está representando uma agenciada. Mas a agenciada, hoje, a gente está apresentando uma, e também, quando é ligada a essa plataforma visual. Hoje, se interviram muito, a internet. É isso. Tem alguém que é um outro projeto que quer falar? Alguém que é um outro projeto que quer fazer um comentário, que a gente não apresentou? Eu sou a Clara, junto com uma outra gente que veio do presidente da Escola da Cidemana da Pente. Eu acho interessante que a senhora fala, porque você falou que, além da arquitetura e do urbanismo, dá para essa cidade. Aí, assim, para complementar, dando como andar de cima, é porque eu acho que a cidade deixou de ser só um tema da arquitetura, a cidade é um tema psicológico, a cidade é um tema político, a cidade é um tema de discurso. Até um todo. A realidade que já viu o Cunha, que é o caso da gente aqui, a realidade que já viu o Cunha também, eu acho que acaba sendo discurso em todas as áreas que a gente vai, a gente vai ser. E, só para complementar, é muito legal, assim, realmente, como você falou, vendo a gente que eu estou realizando e pensando na realidade, pensando na liberdade que pode ser bem. Então, hoje, você pensar um negócio assim, meu doido, meu, ô, meu, você tem que pegar na cabeça, não tem que pensar na realidade que você pode fazer, o que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem, a cabeça, o que você tem, pra poder fazer acontecer. Porque eu sempre vou falar assim, ah, que ideia linda, mas aí quando você consegue analisar, as vezes, a cabeça, a personagem, o que você tem, de repente alguém possa fazer escultura, como uma cidade, os concursos, eu não tenho ideia, isso pode realmente acontecer, tá ligado? Pode não, porque o que a gente está fazendo, a gente vai lá, fazer dentro da cidade, e o que vai acontecer. Enfim, só pra dizer, pra gente, é o projeto de aula daqui. A gente está gravando mais o quê? A gente está gravando mais o quê? Você não pode falar o que está. Porque é poder sair do nosso amigo, poder sair, então a gente está falando para os nossos e sair da gente daqui para falar com o outro mais. Daí, fazer essa vez, conhecer novas pessoas. E é bem legal, gente. É uma atenção e valeu para todos os representadores, para mim foi muito legal de estar no mundo comigo, é mais, é internavistante. Obrigado. 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 Vocês estão ligando novamente. Não. Obrigado. Obrigado. a gente pode fazer a inscrição agora. Eu vou até confirmar com a Juliane, mas eu acho que é mais do YouTube. Ah, não? Claro. Novembro. Então pode entrar no site, que é www.espectaculo.org.br Entra lá de inscrições, aí faz a inscrição, e a gente, mais ou menos, no início de fevereiro, ela está chamando para uma entrevista. E aí a entrevista consiste em uma, primeiro, uma redação, um desenho que o jovem pode fazer, e na sequência a gente tem uma conversa mesmo com esse jovem para verificar se as informações dele registrou. E o procedimento de inscrição se bate, já que a gente tem um recorte socioeconômico, então a gente faz essa seleção. e a gente faz isso agora, né? Aí, lá, tem a questão da... Ele fica com a gente segunda, sexta-feira, no caso de oito, tem até meio de ver, na parte da tarde de ouvro, vamos até esse primeiro. Aí, tem um almoço, que eu entro no sábado da manhã, pra galera de manhã, a gente é do Rio de Janeiro, a gente é maravilhosa, e no final do dia, tem um café da tarde. E nem tem uma chave de custo de 200 reais, que é pra, na verdade, colaborar a passagem, porque... Eu não des richiedade, pelo menos o melhor. É muito bom. Parabéns, com essas pessoas que não desmaiam! Não é isso do senhor. Uma conta do meu negócio, é que o que você procura no nosso cartão, estejam vendo o seu telefone, convidados. Sertam bem conhecerem jovens, que estão acreditando, e para senhores, que você deixou uma ponte, mandaram a vez, Obrigada. 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 E uma das coisas que surgiu muito quando o Adam chamou de novo esse grupo de pessoas pra conversar sobre as propostas que haviam sido escritas, foi uma coisa que saiu muito, eu acho, por conta desse modelo, por conta desse tema, é que a maioria dos concursos que tratam sobre a cidade, eu já tenho alguns, eu já tenho alguns, eu também acho diferente, o Adam se torne bastante diferente do concurso de Londres, esse concurso, de uma certa maneira, eu poderia dizer que é um concurso muito politizado, num certo sentido, ele é um concurso que ele é muito crítico sobre o que você está falando agora, a ideia é fazer o que ela possui aquele negócio que fechava o pólio, então é um concurso que ele é muito crítico diante das condições que aí estão, ele saiu um pouco do plano, assim, o sonho, o idílico, o sentido de algo distante, pra tratar de coisas que estão muito próximas, muito presentes no dia a dia, então acho que, não sei se eu ver nada, eu posso falar um pouco disso, acho que isso é uma coisa que ficou muito bacana, assim, muito poderosa. Então, ele está de acordo com o que ele disse, e ele disse que, queria incentivar vocês, mas vocês já conhecem um pouco sobre os outros 50 projetos que não, que também foram cadastrados. e elas, como vocês já conhecem, mas as coisas estão, são claras, que são estratégias, são Americanos, e eles pensam também, que estão ferrindo, de tudo, em geral. vocêneria, as pessoas Adam, e as pessoas, que estão indo sobre o assunto, e os outros, eles acabam de errar pelo campo, e a gente tem que ver o campo. Então, é bem diferente do que aconteceu em Nova Iorque ou em Londres, a liberdade de expressão, por exemplo, tinha muitas ideias diferentes. Então, o que eu percebi, é uma definição do Rio de Janeiro, sobre o que os problemas são mais importantes do que aconteceu em Nova Iorque. Então, é uma definição do Rio de Janeiro, sobre o que os problemas são mais importantes do que aconteceu em Nova Iorque ou em Nova Iorque. Então, a gente estava dizendo que dentro dessa ferroidade, são os nomes do Rio de Janeiro. Então, a gente estava dizendo que dentro dessa ferroidade, são os nomes do Rio de Janeiro, os temas que a gente já usou, tipo, sobre raça, classe, transformação urbana e como é feita, transportação, transporte público também. Então, é um exemplo, será que os cinco projetos, por exemplo, que tratam de assuntos LGBT e transgêneros, e de se juntar uma vez para criar um outro instituto conjunto. E também, como é que os dois projetos que tiveram foco no Brasil na África, será que tem uma maneira de você gerar? até que se impede além em que, não, não funcionam deles. É, eu tenho pensado, mas eu vou falar, mas eu vou falar, do que que está, que é um ponto, eu acho que, para todos nós, assim, além das particularidades de cada, Eu acho que tem esses temas, mas tem uma relação de satisfação ou de embate com o poder público. Então, eu acho que é algo que vale a gente pensar. Ou seja, do ponto de vista da memória que você está falando aqui, que coisa absurda é chamar aquele lugar de Porto Maravilha, uma história que tem. Então, Porto Maravilha, um espaço com essa história tão carregada e violenta, parece que é um espaço ao soterrar essas vozes que eu acho que eles têm que trazer. Então, na verdade, é uma reflexão do que poderia ser feito. Acho que tem muitos projetos aqui executíveis. São todos, assim, ocupários, fatigues e acho que a gente poderia, assim, é o momento de repensar a cidade, a gente está no momento de transição, inclusive, das eleições, que não vai lidar com a gente, assim, esse momento. E como conquistar a cidade ou tomar a cidade, então, para cima, eu acho que foi intuitivo, esse projeto de chão. E aí, eu estava até perguntando o que a gente foi saudável aqui, né? Como é que é, de fato, para estar lá, como você falou. Eu acho que a gente foi saudável aqui, mas o que a gente falou, eu não vou falar, né? Para entrar nesse lugar, assim, no nosso projeto, a gente vai em muitos lugares, que tem essa ausência com uma concentração muito precária, apesar dessa revolução, assim, para lá. E também temos um modo pessoal fazendo chamada, como é que é esse espaço lá, mas é um pouco curioso para você ver também, né? Você, depois lá e estar nesse lugar, por exemplo, a escola, não é? É uma escola? Se é, não foi concluído. Então, é aí. A escola não é uma escola? E na verdade, se gravar, possivelmente não tem carreira oficial. Então, sim, o poder público não está impedindo. Então, acho que são isso. Na verdade, só pensar que esses projetos estão ali para acontecer, talvez essa união entre vários possa ser interessante, essa inovação de, como, assim, talvez eu não pense que seja, não dá para um poder público, né? A cidade, né? Na verdade, a cidade está aí para todos nós. Então, o que está ali, quer dizer, assim como a Laura e o McKinney, depois de ver, não é um espaço para público, não é um espaço para acontecer. Então, vamos fazer para acontecer, né? Vamos mudar essa ideia, de que o que está ali para, enfim, para ser construído, não é pela gente, vai ter ruim. Sobretudo, sempre pela gente, né? Obrigada, senhora. Obrigada. 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 apresentados e a gente tem outra coisa, se não terem apoio, é continuar, porque se a gente não quiser, quem vai fazer prazer, a gente tem que continuar, tem que colocar a cara, isso é o que é. Então, respondendo a pergunta do amigo, um bom abraço pra não, a escola, a gente já conversou com a direção, que está no diálogo com as escolas superiores de educação, a gente está perto desse diálogo, desse desocupação, a direção ela estimulou a gente, a desocupação, porque é uma preocupação na direção do prédio general, prédio que foi muito moderado pela defesa civil, e muitos jovens que moram no Brasil, irmão, frequentando o prédio que estava ordenado, pode acontecer um acidente, se não tiver uma revitalização local, mas a gente está dentro desse diálogo, junto com a gente está dentro desse diálogo, a gente está dentro também, a busca do financiamento, pra isso, né, que pra todo o dinheiro, o dinheiro de aula, de rendas, essa é a alvenção, é um pouco maior do que a cidade normalmente oferece, pra, por exemplo, pra nós, né, de pessoas que tenham menos tempo, né, fazem disputa de cultura, né, e, é isso, a questão de entrar lá, de visitar, a gente, infelizmente, está passando por um momento na cidade, que, enfim, tem diversos locais que são vendidos por uma barreira ideológica, né, que nem só o que eu vejo paralelo com essa barreira, mas essa barreira acaba muito ao estar nos mesmos moradores, como poder, como interesse no país, e a gente tem projetos como o nosso, né, de outras pessoas também, que esforçam-se pra tentar quebrar essa barreira, que a gente faz um, além de ter essa ideia do processo de jatadão, a gente faz uma rota cultural, que é na rua, onde a gente, é, dá uma voz a seja locais, né, Tem, conforme a Costa Barra de Chieta e Paralupo. E também esses carros vários encontrados pela Compréstia da Avenida, que é uma coisa diferente. Nesse mesmo local a gente tem muitos pedaços que são para a Avenida. Bem próximo da Compréstia Aureta, acho que é bem maioridade. E tem vários estratégicos que a gente conseguiu fazer, eventos, pode conseguir atingir pessoas que, mesmo que estes locais de ideologia diferentes, quando eles podem se encontrar, mas que se encontrem, essa barreira ideológica não é significada. A visitação desse local precisa ser porque essa história local compõe essa barreira ideológica formada há anos pela comunidade do Estado. Obrigado. É isso. Obrigado. Obrigada. 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 Eu sou a gente aqui de criar um grupo do Descadão e a gente falar com uma posição em abrir, criar locais, né, para fazer esse projeto. e eu conheço um trabalho que é a área. Então, eu não conheço, não sei se todos vocês estão atrás da vizinha, mas eu sou a gente aqui de ter um grupo de pessoas de cidade, e acho que muitas pessoas aqui são de bairros que existem, onde são, onde são, onde se não há, e o Estado tem que ser uma oportunidade de todo mundo, porque a polícia é muito diferente. que é pior que é. Mas, eu sou a pessoa que tem um ponto de definição que não se deram para se organizar negra, né, a gente pode fazer uma ponta de proteção nessa luta. É só apostar na parte das lojas, todo mundo se dá a live e a conversa hoje. porque, não sei se, pela convenção, eu não vejo o trabalho da Conexão para morrer, por exemplo, se não há um processo de proteção, é importante para, para o tempo de liberdade, a proteger a situação. Então, é só apostar nisso, porque seria uma boa maneira de oferecer esse museu, por exemplo, um ponto mais da Estadolite, se é alguém que não farão, também é o que eles têm a Estadolite, e, por exemplo, o que eles têm a Estadolite, a Estadolite, o que eles têm a Estadolite, a Estadolite, Obrigado. 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 Obrigado a todos. Nosso time não é muito importante ter esse negócio. Ais outras ideias. Mas também um momento. É realmente a coisa que a gente sabe. Tem coisas que realmente não conhecem. E dessa é uma nova lei. Então, mais uma vez, ele gostaria de agradecer ao seu futuro pela energia. Ele disse que é interessante ver. É preciso saber que vocês não conseguem se conhecer aqui. E, obviamente, o que a gente está fazendo é formando uma nova rede. E essa toda a energia de vocês é criativa no mundo. E, também, que isso é, no nosso lado, isso não está acabando. É um movimento que está passando aqui em outra cidade. E, então, o projeto de emprego sempre vai ser fechado em várias discussões que nós carremos, em outros países, com o que nós temos que ter a atenção com a disability, e isso é um movimento. Mas eu acho que, como você disse, é muito interessante ver o que vai ser para o desenvolvimento aqui, e vamos ver o próximo ano. E aí, de repente, a gente vai ajudar com uma visibilidade para vocês. Não é de qualquer forma que a gente vai conversar aqui, para fazer aqui, para fazer uma nova rede que está se criando. Então, obrigado. Obrigado. O trabalho das ruas é um trabalho muito importante de junto à comunidade para a transformação da cidade. Então, o trabalho delas é produzir a transformação da cidade a partir do engajamento das diferentes comunidades. Isso eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que aconteceu aqui. Então, apenas seis e meia. Antes de a gente chegar, o que eu fiz é uma proposta. Não sei se é possível financeiramente, mas talvez levar pelo menos um representante do Rio, para se mostrar em ondas, porque seria muito importante para a gente se tivesse algum representante dessas outras localidades onde aconteceu esse projeto. E a gente pudesse apresentar presente na nossa apresentação. Então, se pudesse fazer iniciativa, essa ideia, você pode chegar nessa apresentação a novas, levantando por uma vez um, para ajudar o Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Agora, o que é? Obrigado. 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 Obrigado.